Na Roca, nosso compromisso com o planeta nos impulsiona a desenvolver soluções que ajudam a conservar e melhorar o meio ambiente. Por isso, criamos uma nova geração de metais que, além de reduzirem o consumo de água, garantem uma maior economia de energia. Nos novos metais Cold Start da Roca, a colocação do volante na posição inicial fica reservada apenas para água fria. Ao girá-lo para a esquerda, a água quente é gradualmente liberada, aumentando a temperatura. Desta forma, os rituais cotidianos que não precisam de água quente podem ser realizados sem que o aquecedor seja ligado desnecessariamente, diminuindo o consumo de energia e as emissões de gases contaminantes na atmosfera. Mas isso não é tudo. O volante desses novos modelos gira apenas para a esquerda, fazendo com que fique sempre perfeitamente alinhado, melhorando a estética e facilitando o uso inicial da água fria de maneira natural. Cold Start da Roca. Inovação para a sustentabilidade.